Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera! It's time! It's time! Let's go, baby! Deixa eu colocar meus vassalos aqui como... Seeds Moldo, todo mundo tá em Seeds Moldo, isso é maravilhoso! E... e é isso? É isso? Nada, peraí. Os caras aqui tem alguém com muita Seeds aí e não tem, né? Seja tem 3 Seeds, ok. Caramba, isso aqui vai demorar um monte, mas ok. Eu quero mais... 5 coisas aqui, beleza. Deixa eu declarar guerra na Suécia. Vamos, Suécia. Ok, thank you. Eu vou declarar guerra por, sei lá, qualquer... Pode ser isso aqui. Hello there, Suécia! Vamos testar esses exércitos aí. Seja aqui já acabou, beleza. Isso aqui é a capital, tá de boa, tá tranquilo. Vou ir pra cá. Deixa esses caras fazerem... Eu acho que Veneza tá aqui, né? E ele já tá fazendo Seeds ali. Ele não tá fazendo o da frente. Deixa eu fazer Seeds naquele da frente. E por enquanto... Por enquanto é isso, ok. A Espanha tá no meio da guerra aqui também. Espanha, você tá... Você tá do lado de Veneza? Veneza é seu aliado? De fato é. Que coisa. Ok. Quero ver essa batalha aqui, porque a Suécia tem um belíssimo exército, tá? A Suécia tem um belíssimo exército. 16 homens de frente, eu tenho 21. Não, é... Na verdade você tem 14 homens de frente, ok. Vai depender do roll. Eu rolei... Os dois rolaram bem. Os dois rolaram bem, só que a Suécia tá tomando flank, então... Vai ser um stack wipe. Hum... Na verdade aquilo ali não me interessa. Vem pra cá. Desativa isso aqui, por favor. Ó, gastar um ponto ator. Um de base tax por 100 pontos. Uou! Um de exel. Nem gosto de exel direito. Não, sai fora. Tá doido. Ó, caramba. Perdi navios não, né? Ufa. Bom. Ah, tá dando nem graça. Seja em Viena, já foi. Ahn... O próximo assistente que eu vou fazer vai ser aqui. Viena dá lucro, então vou segurar. Oh, fuck's sake. Ahn... Na verdade, Polônia, vem pra cá, vem. Vai lá, Polônia. Toma. Não quis, né? Não quero ficar sofrendo a treta por sua causa. Tá, isso aqui já foi. Por favor, Gascan, segura isso aqui. Deixa eu ver o próximo. É aqui. Na verdade, vem pra cá. Você também vem pra cá. Eu quero... Deixa eu ver uma coisa. D3 galinha de combate. Ok, isso aqui vai ser uma bela batalha. Vou perder alguns navios aqui, mas whatever. Eu achei que eu ia perder menos navios. Confesso que eu perdi bem mais do que eu imaginei. Tá? Só pra deixar claro. Tipo, eu perdi o quê? 14 revships? Alguma coisa assim. Vou fazer esses nesses lugares aqui só pra ultrapassar mais rápido de um lado pro outro. Olha quem tá aqui. Isso aqui foi pego com sucesso. Vou passar pra Gascan. Thank you. Meus canhões deveriam estar junto com isso aqui. Deixa eu reunir eles. Essa seja aqui já tinha acontecido. Eu não tinha visto. Gascan, segura aqui por favor. Tem mais algum forte por aqui? Tem um lá embaixo? Um lá embaixo? Cara, olha essa zoeira aqui. Tem 60k de exército aqui. Uau. Dá pra não bloquear aqui por favor? Ahn. Dá pra não bloquear aqui por favor? Não. Dá pra não bloquear aqui por favor. Espero que sim. O que é isso aqui foi sem querer? Não. Mais um de tolerância Ok Missionário Strength sempre é bom, né? Vou pegar esse Missionário Strength, na verdade Eu quero converter mais rápido Esse ponto de Missionário Strength pode fazer diferença E eu posso dar grana pra esse cara pra ele ficar de boa Deveria estar bloqueando esse lugar aqui pra ir mais rápido Deixa eu bloquear esse lugar aqui Você pode vir Nesse forte aqui da frente, vai Você vem pra cá E por enquanto é isso Agora eu vou ter que desfazer isso aqui Deixa eu ver que zoeira que tá acontecendo aqui Próximo forte É isso Tem mais forte depois? Não, né? Cara, a Áustria vem até aqui na frente? Sério isso? Hein, capital derrubada com sucesso Próximo forte é aqui Ok Ok Ou não Perdi um de estabilidade Não Inclusive, Bohemian Separatists aqui tá quase lá, né? Tá bloqueado com sucesso Perfeito Olha essa zoeira aqui Tá caindo Forte ali embaixo Tá com 78% 92% agora E subindo Beleza, galera Hello There Feels good, man Feels good, man Galera Esse aqui é um super soldado Porque De bônus, tá? Ele leva 10% a mais de fire damage Sabe o que isso significa? Só pra vocês terem ideia, tá? Basicamente O nosso soldado Eles tem Cadê? Deve ter passado e não vi Ó, land fire damage Mais 10% Por causa do nosso profissionalismo, tá? Só que Ele tem Mais 50% de combat ability Então dá um total de 60% Mais ou menos no ataque, né? Mais os 10% que os estratos que tem Então 70% Mais 31% de disciplina Que dá no total Mais 30% também Se não me engano Então ele tem Tipo Ele bate o dobro Do que um infantiliano normal bate Basicamente isso, tá? Basicamente é assim que funciona É ridículo de forte isso aqui E finalmente caiu, né? Vamos pra cá agora Por favor, Gascone Segura isso aqui Falando em Gascone Deixa eu dar uma olhada na minha coisa Hein, Gascone Você não tá em débito? Como? Você me devolveu o fortes? Você desfez? Você desfez? Pera, não Tem uma coisa bem errada aqui Você deveria estar com Gascone É Ok E aqui em cima? Gascone Ok Isso aqui não E esses dois fortes ainda não caíram Perfeito, então Se for, vamos vir pra cá Estratos Progress Por favor É Como eu imaginei Esses navios vão brigar aqui comigo Agora Smolensk Não Não é Smolensk Rústia Gascone Perfeito Ok Deixa eu reunir esses exércitos aqui E agora é hora de brincar Perdi um navio Não, né? Ok Vocês eu quero Deletar Thank you Eu gostaria que vocês viessem Por esse lado aqui Pra bloquear essa região Eu acho Eu acho que eu tô acima do meu limite De fato eu estou Tá Eu preciso Eu preciso Eu preciso deletar mais ou menos Umas 15 unidades aqui Eu tô acima 3 4 Mais 7 regimentos 1 2 3 4 5 6 7 Cara Eu não vou deletar não Porque eu preciso fazer Eu preciso ter um homem de frente o suficiente Vou deletar aqui talvez 1 2 3 4 5 6 7 Perfeito Ok Ó o crap Vamos fazer 6 primeiro Ok Vamos fazer 6 E daí vai dar certo Vem que eu tô fazendo grana de novo Pera aí Não corre gritando não Pera aí Amizade Seja aqui Acabou Perfeito Deixa eu passar isso aqui Pra Gasconi segurar Você pegou aquilo ali né Pegou aquele forte E esse forte aqui Ok Não vou deletar esses exercícios não Vou segurar eles Não corre gritando Ó o cê Pera aí Que é isso que caiu O Gasconi por favor Cadê o ouro da O cê aqui em Tirol Não é Vamos pegar isso aqui Vai travar Traz a movimentação aqui Por favor Ó o cê Isso Minha querida Hello there Dia 7 Uia 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 Quem apareceu do nada Isso aqui vai ser interessante Vai ser um belo teste Na verdade né Eles tem mais canhões que eu Dois canhões aqui Na verdade não Dois Quatro Tem Sete canhões aqui Mais dez Tem bem mais canhões que eu A chance de eu perder esse combate Que é bem grande Bem grande mesmo Tem que rolar muito bem Na primeira fase Vamos ver galera E eu rolei ok Na primeira fase Rolei ok Na primeira fase O cara já virou na mesma hora Ai corre gritando Ai meu deus Não vai dar Rolei um oito agora Pra sacanear né Aí é sacanagem Aí não dá Vamos achar os Esses caras Hello there O solidente Só pra ficar mais bonito Você chega lá no dia 22 Amanhã E aí Vamos ver como é que eu vou rolar Foi um roll Foi um roll bem ruim Pro meu lado Na verdade Um roll bem ruim Outro roll ruim Agora eu rolei Ok Mas eles rolaram Cara eles rolaram melhor Todas as vezes aqui Uau Inesperado isso é De novo 9 contra 1 What the fuck Nook Nations Eles estão indo Mais ou menos Nessa direção Uia 45k da Austria Pera aí Que a gente já vai conversar Austria Pera aí Pera aí Que a gente já conversa Austria E aí Suécia Ups Pronto Cadê aqueles 40 800 caras da Austria Vem cá Áustria Vamos bater um papo O que acontece Seja que está acontecendo Estou minando a alça Aqui devagarzinho Opa Esqueci dos otomanos É verdade Guesca Segura isso aqui Por favor Vamos aqui embaixo Ok Vamos pegar isso aqui Tec diplomática Boa Além disso Eu quero Não continuar Convertendo Eu quero Tenho uma ideia Se pegar Cara Essa missão Que é muito ruim De olhar O que é isso Dá alguns claims Tá ok Te clama então Ahm Ah Eu realmente quero Bater um papo Cara Vamos dar uma conversada Aqui Você está Correndo muito Olha isso Olha esse corre gritando O que é isso Pera aí Áustria Amizade É um É um bate-papo Aqui Um bate-papo Rápido Uniceus Forte Como é que está Mais um seed Caiu Foi essa seed Aqui Ok Guesca Por favor Segure Deixa eu olhar Quanto que Guesca Ele está devendo Ok Ok Devendo Decente Espera chegar Nos Vários casos Ali Guesca Por favor Tem algum Forte Aqui em cima Na verdade Cuidado Dos otomanos Cara Elas estão apanhando Mike Tambor Em festa Aqui Assessão disputada Sexo Vamos pegar Aqueles soldados Ali O cara ligou A marcha Ali E saiu Correndo Tipo Literalmente Vamos lá É que eu estou chegando Estou chegando Pera aí Pegar Pegar Esses Aqui Primeiro Consolidate Chego lá Que dia 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 26 Vamos ver A saga Da Áustria Wow Rolei Bem Na primeira É Áustria Estou de sacanagem Com você Contra a Suécia Não dá Mas contra você Está dando Se ver que eu rolei Um zero Depois É Não teve Escapatória Sorry Beleza Quem é você? Bruce Drink What? Você está aqui Vou fazer uma paz Com você Por que eu não posso? Você é personal Union Da Áustria What the fuck Agora eu peguei Eles Alguém tentando Fazer Seja Aqui Eles fizeram Minha Seja Malditos Deixa eu ir Lá Suécia Já está querendo Se entregar Ali também O famoso Corre gritando Gasconi Perfeito Quanto você está devendo Gasconi? 97 do caso Boa hora Para pagar Pum Beleza Posso inclusive Dar em força Relígio Em você Legal A Áustria Pague Meus Tributos Translate Power E disfarça E libere Na verdade Cancel Subject Bruce Drink Muito bom E libera Bavaria Aí Cara Libera Bavaria E esse Cara Aqui Sei lá Próximo Tratado De paz É quando Tunísia Etc França Em 51 E ainda Demora 6 Anos É basicamente Isso E além Disso Eu posso Talvez Suzer Hirst Aqui Maravilhoso Enquanto É isso E Nada Nada Disso Pera Tratado de paz Que primeiro Que vai acabar Com a Tunísia Com a Musca Em 47 E daí Em 51 Com o que Nesse caso Ok Na verdade Então Eu vou dividir Você no meio Tá E eu quero Eu quero Me colocar Aqui Contra a Máscara Ok Basicamente Isso Seria Interessante Conseguir Te vassalizar Ou não Não dá Que pena Les Nations Finlândia Libera Finlândia Tá doido Ou eu poderia Pegar ela Pra mim Eu poderia Liberar Finlândia Galera Super soldados Em ação Eu vou Encerrar Esse episódio Mais que um Prazer Ter vocês Comigo Meu nome Meu Aca Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau